Terraria 1.3 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 E eu tava pensando em, sei lá, fazer algumas poções, assim, deixar estocada, matar alguns bosses, assim, sei lá. Deixa eu pegar aqui as minhoquinhas. Minhoca aparece bastante quando tá chovendo. Deixa eu pegar aqui umas paradinhas aqui. E, boi retardado. Boi idiota. Deixa eu botar de volta. Vou tirar aqui as plantinhas. Eu tenho Waterleaf? Não, não tenho Waterleaf. Tenho a Fire Blossom, tenho a Deathweed. Eu tinha pensado em trocar a Deathweed, acho que eu tô lembrado disso. Deixa eu vir aqui embaixo. Só quanto peixinho. Parada que dá pra fazer com Goldfish, eu acho que dá pra fazer comida com Goldfish. Sopa de peixe. Preciso de cogumelo. Deixa eu ver aqui. Vem cá, Brett, deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê Goldfish? Hum, é, sopa, preciso de bowl. Preciso de cogumelo e peixe. Aos stats, 30 minutos. Duração, é interessante, interessante. Ah, deixa eu replantar aqui a... A monglow. Beleza. Deixa eu ver a minha Chiverhorn ali. Se eu tenho bastante. É, aqui em plantas. É, tem bastante, tem bastante. Deixa eu guardar aqui. Day Bloom. Um glow. Um glow. Um cogumelinho. Day Bloom. Marigold. É pra fazer tinta. Mas eu vou usar pra enfeitar. Vou botar assim aqui, assim, ó. Pra ficar legal. Era botar um ledinho da outra. Mas acho que não acho necessário, não. Nossa, essa daqui tá esquisita. Na verdade, eu queria ter mais. Pra colocá-las mais, tipo assim... Encher isso aqui de Marigold. E ia ficar mais legal. Ah, uma coisa que só aparece durante a chuva também. Quando tá chovendo. É aquele golem de gelo. Deixa eu dar uma olhada lá. Pra ver se tem algum perambulando assim. Essa metralhadora de... Aqui, aqui, aqui. Ó o goleiro de gelo ali, ó. Foi só eu falar. Eu só preciso de mais uma. Porque eu, tipo... Tipo, eu tinha pego... Pegou outros. Eu matei boss, cara. Tu não vai me vencer, não, rapaz. Olha só a quantidade de loot. Ganha até gold. O bagulho tá tenso, hein, gente. O bagulho tá tenso. É muito mob, muito monstro, muito monstro. Tem outros gigantes. Usar uma poção. Matei mais um. Frost core. Mais um frost core. Eu tava precisando disso mesmo. E eu tô congelado, então eu não consigo correr. Deixa eu dar só uma iluminada aqui, assim. E bom é que como nasce em neve, nasce na terra suja. Aquela terra lá da Crimson. Na grama da Crimson. Então, dá pra coletar árvore boreal. Bem, eu acho que eu já coletei uma quantidade boa, assim, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Tem mais algum bis por aqui? Não tá aparecendo mais nenhum. Eu acho que eu vou transformar esse pedaço aqui. Vou abrir um pouquinho. Que aí, talvez eu consiga passar por aqui com o meu unicórnio. Deixa eu ver. É, agora dá. Caso tenha que vir correndo por aqui assim... Ó, tem outro. Deixa eu... Deixa eu... Vim aqui, deixa eu pensar. Ah, vou matar ele. Será que ele sumiu? Porque eu me afastei? Acho que ele sumiu, porque eu me afastei. Porque esse raio laser é o raio laser típico do... Do, do, do... Do bicho gigante lá, do... Já amanheceu? Tanto faz. Parada que dá espão pra caramba de monstro por aqui. Só que eu acho que eu só preciso de... De... De 30? Não, de 3 Frost Core. Deixa eu ver aqui. Que talvez essa armadura de Frost Core seja melhor. Já plantei lá. Já, já plantei. Que é... Ele... Eu acho que ele é uma... Versão melhor. Olha! Flying Fish Banner. Mais um banner que eu não tinha. Mas tipo, ele não me é útil ter. Então deixa quieto. Deixa eu só aguardar. Deixa eu ver aqui. Cadê o Frost Core? Cadê o Frost Core? Aqui, dois. Dois Frost Core. Materiais. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esse Frost Core. Acho que é só armadura mesmo. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esse Frost Core. Olha! Eu pensei que a gente usava a Halo Edge pra fazer ela. Se eu não me engano, a gente usava a Halo Edge. Não usava a Halo Edge pra fazer essa Frost... Esse 7 Frost aqui. 16% de mili range de damage. 8% de critical strike. 20% de defesa. 15%. É o PT mais defesa. 11% de damage. Só tem 7... Não, não tem. Será que ela é full damage? Movimento speed e mili. Ah não, é 11% de critical strike. Eu tenho 7. 7 com 8. É, eu acho que ela não é melhor não. Mas de qualquer forma, deixa eu ver se eu tenho material. Porque se eu tiver o material, eu posso fazer. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de minérios. É adamante que eu preciso... Não, não tenho. Não tenho material suficiente. Então depois eu vou dar uma grindada nisso. O que dá pra fazer com essa Halo Edge Bar? Deixa eu dar uma perguntada aqui pro... Pro queridão. Hum... Pumpkin Moon. Soul of Light, Soul of Might. Isso aqui é maneiro, esse Light Disk. Light Disk é forte. E esse Optic Staff também. Você invoca dois... Esses dois familiares com... 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 Por invocação. E o dano dela é 30. É até uma coisa boa. Até tipo, se eu puder invocar dois... Eu já tô... Eu já tô bem forte. E a Excalibur? Hum... Excalibur é uma das aquelas armas sinistras que a gente... Que a gente pode fazer, né? Que dá pra fazer até a True Excalibur. E não precisa de nada pra fazer. 39. 58. Piquiax. É machada e picareta ao mesmo tempo. Eu preciso fazer isso. Ah, só que eu preciso de um Soul de cada. Bem, antes disso... Deixa eu ver aqui... Guardar tudo que eu posso. Beleza. Agora eu vou guardar aqui o Lead. Vou guardar... Os materiais aqui. Que eu não preciso. E boi. Aqui, ó. Eu preciso de outro baú. Só pra poder botar... Material. Hum... Ah, é que eu tenho um de lente aqui também. Vou invocar o Twins de novo. Porque eu preciso matar o Twins. Soul Offsite. Acho que não. Eu tenho o Soul Offsite suficiente pra fazer tudo. Talvez eu não tenha o suficiente pra poder fazer... Soul, no caso, Soul Offsite, né? Pra poder fazer todas as paradas que eu posso fazer com Soul Offsite. Qualquer forma, deixa eu vir aqui embaixo. E fazer um monte de pano pra poder vagar espaço. Cadê? Fazer um montão de pano. Porque eu tecnicamente não preciso de teia, né? E tem até um monte de parada que dá pra fazer com essa roupa aqui. A gente usa esse robe e mistura esse robe com outra espada pra fazer tipo armaduras de mago. Mas é aquelas armaduras bem iniciais, tá ligado? Aquelas armaduras... Não é nem armadura, é roupa. Em casa, né? Guardar esse aqui. Isso aqui a gente usa pra fazer... Invocar o... Deixa eu pensar... Se tem alguma coisa que eu posso me livrar. Não. Na verdade eu não tenho nada que eu possa me livrar. Olha o Mice Feater! Eu tinha isso aqui? Quantos Soul Offsite eu tenho? Só tenho... Só tenho... Só tenho seis... Só tenho doze no caso, né? Eu poderia fazer aquela asa de gelo. Mas depois eu faço. Pelo menos eu já tenho material. Show! Só guardar o Gold aqui que eu peguei. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Que horas são? É uma da tarde ainda. Tem muitas coisas que eu tenho que fazer aí. Eu fico meio na dúvida. Eu tô tentando lembrar uma coisa que eu tenho que fazer. Ah tá! As poções. Deixa eu ver aqui. Poções, poções, poções. Poções. Cadê? Ah, eu vou fazer aquela... É de defesa. Fazer poção de defesa. Cadê? Preciso de pote de água. Pote de água? Não, não tenho pote de água. Tenho sete potes de água. Só que eu preciso fazer mais. Deixa eu ver aqui se eu tenho areia. Sand block. Mas eu tenho vidro? Tenho cinquenta vidros. Deixa eu... Fazer o pote. Aqui, ó. Fazer o montão de pote. Eu vou fazer o montão de poção. Beleza. Sem pote. Deixa eu ver. Vou ali embaixo. Porque aqui embaixo tem tipo um laguinho, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Aí eu posso fazer o pote. Pote de água. Beleza. Vou estar pra casa. Eu acho que eu preciso de minério. Do minério. Cadê? Olha, parou. Deixa eu ver. Acho que pode ser elidio. Não tem problema, não. Olha, o mercador. Eu esqueci de ver o mercador. Cadê o mercador? Olha, o que tá aqui em cima? O que você tá fazendo aí, rapaz? Tem alguma coisa que eu não tenho? Olha, code 2. Katana. Eu tenho katana? Não sei. Fancy dishes. Chalice. Isso aqui é só pra enfeitar a minha cozinha. Comprar isso aqui também, que eu sei que eu não tenho. Code 2. Comprar uma caneta. Uma katana também, né? Só pra... Não dizer que eu não tenho. Se eu chegar aqui e ele sumir, eu vou me arrepender de não ter comprado. Não. Não tinha, não. Show de bola. Mais uma espada pra minha coleção. Eu vou ter que fazer um... Um bal só pra espada, cara. Vou ter que remanejar isso aqui. Olha, cresceram as minhas Fire Blossom. É, e o code 2 eu não tenho. Eu só tenho o code 1. Só tenho o code 1. 50 de dano. Só que é um pouco mais... Não, não sei. Fast Speed, Weak Knockback. Fast Speed, Weak Knockback. Eu acho que se eu tivesse um Godly Code 2, o Godly Code 2 seria melhor. Só que ela também, ela causa Frost Burn, né? O Amarok, então... Tenho minhas dúvidas sobre ser melhor ou pior. Ahn... É. Vou fazer a poção. É aqui que faz, né? É... Iron Skin. E essa Ártire aqui? Ah, precisa de lente. Bem, é bom também, é bom também ter. Deixa eu fazer. O bom que tem, acho que é 30% de chance de não usar. É 30, né? Que dá pra fazer, né? O máximo. Fazer aqui agora também mais... Mais Ártire Potion. Beleza. Que é bom pra matar os bichos... Os bichos no Ranged, né? Deixa eu ver aqui. Poções. Ah lá, o Willio foi embora. Tem que fazer de regeneração. Vou deixar os materiais assim aqui em cima. E as poções também. E eu vou botar tudo que não interessa pra baixo. Tipo, esse aqui eu vou jogar fora. Esse aqui também. Esse aqui também não quero. A Hallow Ed Bar eu não preciso. Esse aqui eu tô guardando porque eu vou fazer... Tipo, um cemitério em algum lugar. Eventualmente. Ah, é um skin. Esse aqui eu tenho que guardar depois também. Esse aqui é material. Esse aqui é material. Esse aqui é material. Deixa eu perguntar lá pro... Pro Brett aqui. Cadê? Que tipo de poções eu posso fazer? Hum, esse aqui é a poção 150 de life. Mas dá pra dropar agora dos bosses. Não tem muito problema. Regeneration. Daybloom e cogumelinho. Beleza. Não tem nenhuma, né? Pelo que parece dá pra carregar 30 de cada poção. Tirando essa Lesser Restoration aqui, que aí... Aqui, ó. Regeneration. Fazer 30. Na verdade eu só fiz 16. Vou fazer 30. Vou pegar mais alguns cogumelos. Sobe, rapá. Plantas. Aqui, ó. Beleza. 30 Regeneration. Deixa eu ver aqui qual mais eu posso fazer. Kimi é útil no caso, né? Pra essa daqui eu preciso do peixe. Que eu não tenho. Que eu tenho que pescar. E Life Force também. Eu preciso do peixe. Que eu não tenho. Que eu tenho que pescar. Preciso de peixe. Tem um Mess Fish. Crimson Tiger Fish. Increase de Pickup Range for Life Hearts. Acho que eu posso fazer essa daqui também. Que eu tenho Crimson Tiger Fish. Mining Potion. Sonar Potion. Coral. Não tenho Coral. Danger Sense. Crise Knockback. Só preciso de Death Witch. Não vou usar mais Death Witch. Isso é uma coisa boba. Eu sei que elas só são basicamente usadas. Só pra fazer isso, né? Crite Potion. Fishing Skill. Crisp. Honey Block. Gravitation. Hunter. Não tem muitas que eu posso fazer. Que me sejam úteis numa batalha. Falling Speed. Crise Mana Regeneration. Talvez é de Speed aqui, ó. Aqui, Swiftness. Cogumelo e Blink Road. Cogumelo não. Cacto. Deixa eu pegar aqui. A Swiftness que eu tenho. Cacto não tá aqui, não. Mas a Blink Road tá. Aqui, ó. A Blink Road. Fechar 30. Estranho. Cacto não tá aqui. Eu não tenho Cacto, não. Por Mistérios da Natureza, eu não tenho Cacto. Nunca coletei Cacto. LOL. Enfim. Estranho, porque eu tenho essa porta aqui. Acho que eu gastei todo o Cacto que eu tinha com isso aqui. Enfim, galera. O episódio tá chegando no final. Eu fiz aqui umas poções necessárias. Episódio que vem eu vou lutar contra alguns bosses. Por poder grindar os drops deles, assim. Eu vou tentar juntar uns materiais entre esse episódio e o próximo. Tipo, mais almas, assim. Pra poder tentar fazer uns... Uns parada. Se você... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, galera. É... Não deixem de dar um joinha. Ajuda bastante o Mino Marcial aqui. E se por acaso vocês não estão inscritos no canal, não perde tempo. Se inscreve para mais episódios de Terraria 1.3. Que eu jogo aqui com vocês para o divertimento de todos. Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, não esquece. Pode colocar nos comentários que eu vou ler. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.